Eita, começou a chover, velho. Não deu ruim, fecha a capota, hein? Tá estragada. Como? Tá estragada? Talvez, tá como é que é, né? É que tá precisando da manutenção, né? Porque foi pega lá no ferro, velho, né? É, galerinha, nós estamos aqui de volta depois de um tempo, tá ligado? Parece que o meu amigo Alfa já terminou lá o restante das coletas, a gente fez coleta pra caramba. Tem uma galera se perguntando por que a gente não está fazendo live lá onde é que o link tá na descrição. É porque a gente vai esperar o Réveillon passar pra gente tá fazendo algumas coisas, tá ligado? Então relaxa aí. que vai tá dando tudo certo. Eu terminei minha ferra, tô com 40 mil, tenho um dinheiro pra pegar lá. Opa! Bom dia! Vai, tamar do cu! Tá tranquilo aí, meu parceiro? Tranquilo, você? Ah, daquele jeito, né? Ah, tá boa. Tá bonito a minha guerra aí, hein? Tô bonito, né? Tá bonita, velho. Tão camarada contigo aí? É, o menino se acidentou, tá aí. Ah, aí sim, pô. Vou descer ali pra pegar um caramba ali. Tamo junto, hein, Ano? Fechou, valeu. Valeu. Eita, que isso, mano. Os caras tem que ter lamborghini aí, velho. Tá doido. Vamos ali, mano. Que a gente vai pegar nossos carangão. Vamos ver o que vai acontecer. Peço a vocês desculpem por esses últimos dias. Nós estamos resolvendo algumas coisas. Acho que vai acontecer muitas coisas aí em janeiro. Nossa, mano. Eu tô bem feliz aí com as coisas que vai acontecer. Então, a gente vai adiantar vídeo. Creio eu que vai ficar alguns dias sem vídeo, porque vai acontecer algumas coisas aí aqui na minha vida. E você que quer acompanhar, vai no meu Instagram, que tá aqui, Microsoft. Dá essa moral pra nós, tá bom? Vai acontecer outras paradas. Gente, esse boneco que eu tô aqui é do meu filho. O ganho de Natal do meu filho, velho. O bonezão doido. Eu não fechanei com ele. Mas depois eu mostro pra vocês em outro vídeo. Então, eu pego os produtos lá e troco por meta. Aí meta eu vendo. Então, você vende. Ah. Olha o dedo duro aqui, ó. Já vai contar lá pra polícia civil, hein. Você tá doido, rapaz? Eu não acho que eu escuto isso não. Você tá doido, né? Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Toma aqui um produtinho pra você aqui, ó. E produtinho? Deixa eu ver o que você me deu. Olha aí, rapaz. Você não me dá produto não. Eu não gosto de usar esses trem não. Você não gosta disso aqui não, mano? Não gosto. Deixa eu ver. Se for dinheiro, eu quero. Vixi, mano. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu não reconheci nessa voz. Você tá, é? Olha, rapaz. Olha isso, rapaz. Eu reconheci. Eu reconheci. Homem do dinheiro? Nada, rapaz. Eu sou trabalhador. Eu não devo falar pra você. Você é trabalhador. Eu sou. Você não tá precisando de alguém pra trampar lá, não? Eu já sei quem é, velho. Tô precisando. Vamos lá trampar mais eu? Bora? Bora. Deixa eu guardar a minha BN aqui. Bora, eu vou contigo aí. Deixa eu guardar o... Vamos lá, aqui. Mas você tá ligado, né? Tudo no receio. É tudo no negócio, né? Ó. Se bobear, caiu, o pau quebra. Qual que é o teu nome? Meu nome é Telascano. Telascano? Deixa eu guardar a BN aqui. Quer ir de... Quer ir de áudio ou de uno? Eu vou e do que eu vou pegar ali. Daqui a pouco. Mas já arrumei um jeito na galinha pra trampar hoje, velho. É poucas. Rapaz. Aê. Pera aí. Vamos ver como é que tá a cena aqui, pera aí. Vocês já viram uma bicha dessa já? O trem anda. Ah, a casa, velho. É. Eu vou pra... Pode entrar, pode entrar? Pode, fica à vontade. Pode entrar, velho. Fica à vontade. Chique, rapaz. É. Deixa eu só... Deixa eu trocar de roupa aqui, velho. Que coisa tá séria. Deixa eu ficar pra cá. É, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá ficando de roupa. Não. Oi! É tu que é o gostoso. Ok, ó. Só trocar de roupa aqui rapidinho. O que é que eu faço, cabaninha? Pra ninguém ver? Faz cabaninha aí, pra ninguém ver, por favor. Olha que eu vou espiar, hein. Não, fica espiando não. Fica espiando não. Pronto. Parabéns, viu, doutor. Que carro chique. Carro chique, né, rapaz? Quarto, seu nome? Meu nome é T-Lascano. Oh, volta. É T-Lascano. Ó, fala comigo. É tu, Alfa? E eu... Nossa senhora, você tá bonitão, hein. Gostou, gostou. Não, pera aí que eu vou ficar no clima. Pera aí que eu já vou... Deixa eu falar com você. Deixa eu falar com você, pera aí. O patrão tá aí hoje? Tem que ver. Tem que ver? Vou olhar pra você. Nós completou aquela cena lá, né? Você completou ela toda lá. Acabou, eu acabei de fazer as lá. Eu ia comprar uma caminhonete pra ter mais espaço. Eu vou comprar uma caminhonete? Eu sou ladrão, rapaz. Você tinha que ter comprado logo uma bicha dessa aqui, pô. Essa aí eu não tenho o cash. O money. O money. O gold. Eu vou te passar aqui, ó. Já te passo também o negócio que os money passaram ali, ó. Isso. Peguei também. Esse negócio aí eu não quero, não. Os money que passaram ali. Ah, isso eu quero, eu quero. Ah, só não dá pra revender, não. Não dá, não? Não. Tem que ter 10, no mínimo. Aí, tá vendo? Me contaram, me contaram. Não, me contaram. Ninguém sabe de nada. Não dá, não. Tem que ser... Pera aí que eu vou na loja rapidinho. Aqui, antes de eu resolver isso aqui, eu bem que podia dar uma mexida lá na minha ferra, né, mano? Minha ferra. É, tem que ser, né? Vou mexer nela. Tá com dinheiro? Tem 40 contas aqui, ó. Acho que eu tenho um dinheiro pra receber aí com o Alpha, né? Pra galera das paradas que nós temos. Ah, não sei, né? É com vocês. Eu sei, tem dinheiro aí pra caramba? Rapaz, não tem nada. Tem não? Você entrou? Você entrou? Você entrou com o negócio com nós? Porque a BMW lá é mancha. Tem a BMW, a... Você não tá ainda na marca? Não, eu tô fora. Uai, que isso. Você tem que me pular. Eu tenho que... Eu tô precisando de um telefone, mano. Vou te dar um RS, velho. Agora eu tô no clima. Olha o RS. Aqui. Sandeiro. Eu tenho que pegar a Ferrari ali. Eu vou pegar a Ferrari e vou comprar um telefone, que eu tô sem telefone. Você tem dinheiro disponível pra nós aí? Ah, eu tenho um dinheiro aí. Se não recebe... Chegou a receber alguma coisa lá daquela remédia? Ele tem que te pagar ainda. Pagou só a minha parte. Ele tem que pagar a sua. Ah, ele vai pagar a minha ainda. Ah, tá. Deixa eu guardar a criança ali. Bora. Cadê Kel? Kel vai... Kel tinha que ir de moto, né, Kel? Ele vai de motoco. Olha lá quem que ele põe. Nossa. Pegou a R6. Não, o cara ali é... S1000, filho. S1000. Isso tem joado. É 2023 aí. Marca aí a oficina aí. Deixa eu mexer. Vou mexer nisso aqui, que eu não posso ficar desse jeito que tá, não. Onde que é? Vou marcar psique agora, doido. Bora. Eu tava falando com a rapaziada, que agora nesse Réveillon a gente vai desocupar as lives um pouquinho. Vai que na hora que a gente voltar e se estabelecer lá naquela parada que eu não vou contar pra ninguém. Mas falei pra isso. Mas falei pra isso que você quer saber o que vai acontecer pra acompanhar os stories lá no Instagram, né não, bai? Hoje te ivo, bai. Segue o Michael Maicon lá, ó. É, oi, o Microsoft. Microsoft, tia. Vambora. Temos 50 mil seguidores já lá, já, né, mano? Falta mais uma galerinha que tá aí. É, vamos. Bora. Eu ando com o famoso, gente. Ai, desculpa. Ah, é. Pô, gostei dessa ferra, viu, mano? É pique bandidão, mano. Só tirar esse aerofolio, filho de novo. É, vou tirar o aerofolio. Esse aerofolio aí. Tá legal, mano. Se você deixar a preta mesmo, eu vou deixar a be... Vai pô, ela tem, mano. Eu vou, eu vou dar um talento. Eu vou dar um talento. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, doutor. Fala, fãnelinha. Rapaz, você tá em tudo quanto é lugar que eu vou, mano? Ué, sabe comer, né? Sabe comer, né? Vamos lá. Vamos dar uma mexida. Tem mech aí, viu? Você tem mech aí? Realizar o upgrade, bora aí. Aerofolio. A primeira coisa que eu vou te fazer é tirar. Vamos, peraí. Vamos. Tá na sua frente? Não, tá não. Tô mexendo lá atrás. Tá. Lanchote dianteiro. Essa ferra é bonita, né? Vamos ver a interna. Tem como ela é interna. Ventura. É vermelha, né, mano? É vermelho. Vermelho mesmo, vermelho. Vermelho. Vou colocar aqui pelo lado. Lá do branco. Ice cream. White. O Mac tem dispensar pra vender. Troca roda aqui não, Marco. É, eu tô ligado. Só tô dando uma olhada. Não pinta ela aqui não. Pinta ali, naquela cabaninha ali, ó. E ali é milão a pintura só. Milão. Você põe a pintura do jeito que você quiser. É, ficou assim. Vem cá. Tem mecânica aí, né? Tem, tem. Vem cá, né? Caramba, velho. Vamos lá. Vamos futricar esse carro, então. Ó, de teto. Toma. Ah, não, mas tem que ser convencido, né? Não, é. Eu sei, só tô dando uma olhada. É da hora. Mas ficou da hora também. Caraca, dá o vento. Ah, tirei o pau no gato. Aí os vidrinhos fechados. É, mas com vidrinho vem aquele negócio ali na frente que eu não gostei não. O que? Aí. Ah, assim aqui, né? Ah, não. Não. Beleza. Hum. Ô, Mike, essa aterraria é de velho suriosa, né? Resposta o racha contra o Supra. Eu acho que é. Não é ela? É ela. Mano, não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Não tem não. É isso aqui mesmo. Agora é jogar uma suspensão. Ah, não gastei foi nada. É que chama o Mac lá? Chama ele. Não gastei foi nada, fi. Deixei top ainda, bonitona. Ficou bonita a cor? Vermelho e alaranjado. Eu gostei, cara. Eu gostei. Gostou mesmo? Tenho certeza? Adorei, ó. Hã? Não tava gostando desse aerofolio ali atrás. Nossa, fala não. Dava agredindo a sociedade. E aí? E a F-Pace? Vai receber o motor do... Do Maverick? Precisa, né? Precisa. Ela não tá andando, pô. Arrumei um brinquedinho legal também. Arrumou? É. Pra quando eu tiver lá dentro, sabe? Sabe? Aham. Aham, você já comprou um, já? Comprei um. Não vou conversar com o patrão hoje. Não vou conversar com o patrão hoje. Ô, vai lá falar que é o Mac, senão eu vou dar ele o título pra cabeça. Por quê? Porque ele é cinto-cação. Doze segundos depois... Vem pra estuar, mano. Tá vendo que é doutinho dele? Dois mil anos depois... Opa, amigo. Acabou sim. Tava esperando você. Qual mandar aí? É você, careca. É eu, pô. Tô aqui já do tempo. Ó, esperando, rapaz. Tava acabando o motor lá. Ah, tá. Mexeu já? Do jeito? Vou mandar pra tu aí. Quase rejeitei. Nossa senhora, rapaz. De graça. Valeu. Olha aqui. Tem que suspensar aí. Tem. Joga uma pra nós aí, então. Vamos lá, pega lá. Uhum. Aí. Vamos lá. Vai ficar top, não vai? Vai ficar fazendo o remato. Tava precisando, né? E de um motor. Eu acho que eu vou fazer só o remato nela, por enquanto. O motor que eu quero, eu vou botar na minha FP, se eu... Oi? Eu vou botar na minha FP, se o motor que eu tenho. Acho que fica bom aqui. Hum, fica? Acho que fica. Nunca nem vi esse carro aqui direito. Deixa eu te mandar a fatura. Aí, ó. Valeu, viu? É nóis, mano. Na mão. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu. Agora vou botar umas rodinhas, né? Entrei. Vamos botar umas rodas. Quero. Botar umas rodas. Já tá com os penhás, já. Outro lado, outro lado, outro lado. Já baixou? Não. Ainda não. Vou baixar depois aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ele vai lá? É, ai. Que isso? Ele não sabe nem brincar, né? Aí. Ignorante. Ignorante. Andando bonita. É na roda que você quer ir lá, né? É. É, né? Bora. Vamos ver se a vela pega. Tô. Vamos ver se a vela pega. Vem, vela. Busca. Nossa senhora. Ela tá com quatro cilindros já, velho. Ela tá com quatro cilindros? Tá, ele tirou do Rony. Ah, então beleza. Vou pegar. MFP vai ganhar um V6 biturbo. Relaxa. É, você vai tirar o do... Aham, do Maveca. Do Maveca, né? A minha Ferrari tá precisando de um... Eu não sei se é na minha visão, mas na minha visão ela tá meio laranja. É, eu tentei fazer uma cor aqui, não ficou legal, não. Mike? É, eu tentei fazer uma cor aqui, mas ela não ficou legal, não. Aham. Depois eu faço de novo. Ela ficou meio laranja, não ficou? Ficou. Mas não ficou feio, não. Ficou não, né? Não. Tô entendendo as roda que eu não vou colocar aqui ainda. Tá parecendo que ela ficou a cor do Maveca. Não é, velho? Só que eu botei vermelho. Eu não sei o que aconteceu, que ela me laranjou. Aí você pôs o laranjado, o... Pô, lá de laranjado. Não foi, não? É, foi, foi isso mesmo. Ó, porque se você olhar de lado, ela é vermelha. É, dependendo da posição que você olhar, ela é vermelha. Tem as rodas ali da... Da... 458. Acho que fica da hora nelas aí, né? É, mas eu tô afim de fazer um trem diferente. Ah, você quer fazer um... Eu vi uma aqui com a BBS, mano. Jogada no chão, que eu apaixonei. BBS? Aham. Acho que daqui de fora dá pra mexer também. Vamos ver. Já vou nas high-end já, que eu tô ligado, que é lá. Ah, aqui, toma. Roda. Eu vou botar essa roda ainda no carro, velho. Você vai ver. Ah. Depois dessa? Pois. Pera aí. Você não ia pra BBS? Eu ia, mas essa daqui eu gostei da primeira... Sabe aquele negócio? Hã? Eu gostei, mas... Aquele chanx que dá não ser, sabe? Aham. Eu posso ser sincero? Eu não gostei. Não, não. Eu preferi as BBS. Não é que eu não gostei. Não, as BBS ficou legal, mas aí não ia ser um negócio original. Você vai. Ó, dá pra baixar mais aí. Dá. Nossa senhora. Eu tenho que jogar as rodas na frente e a gente ir pra dentro. Ficou bom? Parece que a traseira é mais baixa que a frente, olha o que você vê. Eu também tô achando. Você também tá achando isso? Tô. Mas e aí? Ficou não, filho? Ficou chique? Ficou top. Ficou chique. Vambora. Então o que nós vamos fazer no próximo episódio? Vou jogar um tiquinho só as rodas pra dentro da frente. Pra dentro? É. Mais pra dentro? É, tá pegando a vira aí pra você ver. Ué, pra mim não tá não. Nenhum dos dois lados. Então deve estar bugado pra mim. Ó. Aí, meu patrão. Agora vamos na garagem, patrão. Garage? Garage. Tá mais perto? Você quer? Tá mais perto. Esquece isso aqui. Agora ela tá chique. Ferrari do sol, né? Os pretos da roda combinou com os pretos dos detalhes pretos dela? Eita, começou a chover, velho. Me deu ruim, fecha a capota. Tô estragada. Como? Tá estragada. Talvez, tá como é que é, né? É que tá precisando da manutenção, né? Porque foi pega lá do ferro, velho. Foi pega no ferro, velho, né, mano? Não deu tempo da manutenção ainda não? Deu não, deu tempo ainda não. Aí. Beleza. Ferrari no jeito. Tá na hora agora. Você tá ligado que essa daqui vai merecer um talento, né? Vai merecer um talento. Bora. O que a gente vai fazer nessa, filho? Essa aqui eu vou colocar o motor do... Ah, tá. Do Maverco. Tá ligado? Uhum. Mas naquele próximo episódio pesadão que você tá ligado, então não perca, beleza? Lembrando a você, mano, que o episódio de hoje foi um pouco mais curtinho. Pra avisar vocês, né, que a gente vai fazer algumas mudanças aqui na vida. Então, querendo ou não, vai ficar sem vídeos alguns dias aí pra vocês. Mas na hora que voltar também vai voltar pesadão, né? Que ó, o Kel também vai entrar de férias dia 3, né? Que ó, vai... Ah, moleque. Volta daqui 10. Então, assim, enquanto ele tá aí de férias eu vou fazer algumas mudanças, mas é isso aí, mano. Se você quiser acompanhar, vai acompanhar tudo no canal Microsoft. Enquanto isso, eu também vou tirar férias, tá bom? Vamos que vamos. É nóis, rapaziada. Vamos na paz. Deixa o like. E aí E aí E aí E aí